Praias belíssimas, vegetação exuberante, enormes rochas esculpidas pelos ventos durante milhões de anos. Tudo isso é sem cheves no Oceano Índico. Um paraíso único, quase perdido no tempo. Aqui em uma das ilhas, a de Pralim, fica o primeiro cinco estrelas do arquipélago, o Costas e Lemúria. Uma das praias mais charmosas de todo o país fica bem aqui, praticamente dentro do hotel. Ansi Geogete. Tudo aqui foi feito para proporcionar ao hóspede uma experiência sensorial única. Essa experiência desperta os sentidos através de uma sucessão harmoniosa de ambientes, mesclando elementos clássicos e contemporâneos. Isso vai desde os três restaurantes, passa pelo bar principal e chega a suítes, totalmente redecoradas e com novas comodidades. Então, Lemúria é um hotel de cinco estrelas, o primeiro que foi abençado em Seychelles 16 anos, e foi completamente renovada em julií 2016. Ele mudou a decoração durante todo o hotel, em todas as áreas públicas, em todas as recepções, em todos os conceitos dos restaurantes. E temos quatro restaurantes no hotel. E também mudou todas as suítes, em todos os juniores e os senhores, completamente em termos de decoração. Eu acho que Lemúria representa o melhor de Seychelles. Três beijos. Nós temos o único golf course de Seychelles. Nós temos um domínio de 200 hectares, que é o maior hotel em Seychelles. E eu acho que é o melhor país, porque as pessoas são muito legal. Jogadores do mundo inteiro vêm ao Lemúria para conhecer seu fabuloso campo de golfe com 18 buracos e alcançar uma das metas mais ousadas. Uma das últimas tacadas é dada do alto da colina, com vista para a praia geogética. Mas, sem dúvida, o coração da experiência sensorial no costo da Seychelles é a gastronomia. The Legend, localizado no edifício principal, convida os hóspedes para os sabores e o clima da Rota da Seda. O mais novo deles é o Diva, que traz um toque elegante e de exuberância ao hotel, com um vibrante menu gastronômico e uma carta de vinhos com cerca de 900 rótulos e 12 mil garrafas. The Nest, como o próprio nome diz, é um ninho no alto das rochas, um poema dedicado aos frutos do mar. De Praly, nas Ilhas Seychelles, Luciano Garcia, Gol Air Luxo. O que é isso? 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 Obrigado.